O meu relacionamento começou como qualquer outro, né? Eu me apaixonei pelo príncipe e eu cheguei a pensar que eu tinha encontrado a minha alma gêmea. No início do relacionamento eu já sofria alguns abusos psicológicos, né? Ele comparava meu corpo com o de outras pessoas, ele duvidava da minha capacidade intelectual, me chamava de burra. Vivi 12 anos em um relacionamento abusivo, com ciúmes excessivos, tive que abandonar vários amigos, não pude retomar minha faculdade, não podia sair sozinha, sem a companhia dele, pra nada, e eu achava isso muito normal. Achava que era porque me amava muito. Após a segunda agressão, que eu já estava grávida de dois meses, que foi uma das agressões mais graves, que foi onde eu levei um chute no rosto e perdi um dente, que eu percebi que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. Sempre vivia com os braços todos roxos, de apertão, de empurrão, mas eu não nunca conseguia entender que isso era uma agressão. Então, um soco na minha cara, ou de me bater, eu não conseguia enxergar isso como agressão. Mas eram muitos pedidos de desculpa, muitos eu te amo, era semanalmente que acontecia, mas eu não conseguia dar um ponto final. Eu ia embora, mas eu voltava. Eu ia embora, mas eu voltava. Vários amigos viram ele me agredindo, ele me agrediu na frente das minhas filhas. A madrasta dele foi agredida por ele, e o nosso filho estava no colo dela, e ele acabou sendo atingido e lesionado junto com ela. Nesse momento, eu decidi fazer a denúncia. Eu denunciei ele por todas as vezes que ele me agrediu, por todas as vezes que ele me ofendeu, por todas as vezes que, indiretamente, o meu filho também foi vítima de palavras de ódio. Eu tive todo o apoio necessário, eu fiz um boletim de ocorrência, fiz medida protetiva, tive apoio da polícia militar. Eles são muito importantes nesse processo, tenho apoio psicológico. Porque a gente sai de um relacionamento abusivo com a nossa autoestima destruída, com o nosso psicológico destruído, com as nossas esperanças destruídas. Só depois que eu comecei a ser atendida por eles, eu me senti encorajada, acolhida e incentivada a continuar na minha luta. Eu não me senti sozinha. Então, essa rede de apoio é importantíssima e eu gostaria de agradecer muito. Eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes que nós temos dentro de toda a violência doméstica. É o acolhimento da mulher. É saber recebê-la ou saber orientá-la. Então, o projeto realmente tem esse objetivo de amparar, dar suporte às comarcas, a rede de atendimento, para amparar a mulher no momento que ela necessite. No momento em que ela tome aquela decisão, hoje eu vou sair, hoje eu vou recomeçar. Voltei a estudar. Estou finalizando a quinta fase de Direito, que era uma das minhas grandes paixões. Estudo, trabalho, cuido do meu filho. Sou feliz. Tenho um bom relacionamento com o pai dele hoje. Eles convivem, são felizes. Eu só tenho a agradecer a eles por ter me ajudado a tomar coragem de seguir em frente, de fazer uma medida protetiva e ver que realmente funciona. Porque a gente tem na cabeça que não vai funcionar, que não vai adiantar, mas funciona assim. E hoje eu estou muito bem e muito feliz. Me sinto orgulhosa por ter feito a escolha certa. A escolha mais difícil, talvez, mas a escolha correta. Porque o meu filho não vai ver mais nenhuma mulher sofrer violência. E denunciar e sair desse relacionamento não vai destruir a família. Vai salvar a sua família. E aí E aí E aí E aí Obrigado.